Estava bem ali. Salve! Cara, eu vi alguma coisa que deu. Meu pai do céu. Vou continuar andando aqui, gente. Logicamente. Deixa eu encontrar. Olha só. Salve! Parece que eu vi, cara. Parece que eu vi. Tem casa aqui perto, sabe, gente? Mas não é gente. Tô com uma pedrada aqui em mim agora. Meu Deus do céu. Cara... Juro que eu tinha visto alguém ali. Meu Deus do céu, cara. Eu não vou ficar aqui, não. Cara, não sei se na câmera aí... Não sei se na câmera aí deu pra ver. Que a um quilombo daqui tem casa, sabe, gente? Mas não é gente, cara. Sério, eu vi alguém ali, cara. Eu fiquei olhando. Era pequenininho. Depois veio a quebrada. Eu vou. E aí 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 Parece que eu vi alguma coisa ali. Vamos ver! E aí E aí Pinte de céu Parece que eu vi alguma coisa ali. Olha, gente, eu fui por lá, dei a volta, fui ali, cara, parece que tem alguém seguindo a gente. Repito, aquela hora eu vi algum pequenininho pedra atacando e deu aquela pedrada, por isso que eu saí correndo pra lá. Então é o seguinte, gente, eu vou saindo fora aqui, perigoso. É perigoso, cara, tá louco? Pensa bem, você tá aqui gravando e... Cara, você viu? Já tô arrepiando aqui, gente, você fora aqui. Gente, segue nós aí, segue nós aí no canal aí. E eu entro atacando esse pequenininho que vai acabar machucando aqui. Aqui tem muito poltergeist, e eu, é... Então é o seguinte, gente, tô se pedindo aqui. Dá pra ver. Cara... Tinha a mão no mato ali. Parece que tem alguma coisa seguindo eu ali. Você viu? Vocês viram aí o poltergeist. É o seguinte, gente, eu vou saindo fora aí. Cara, do céu, eu vi, cara. Não sei se na câmera pegou. É verdade, eu imagino isso aqui mais de noite. Viu, hein? Cara, eu saio fora lá. E eu vou falar pra você, o sistema aqui é perigoso, cara. É perigoso. Caraca, louco, cara. Cara, eu vou... Vou ter que voltar e sair por aqui, gente. Segue nós no canal aí. Eu vou ter que voltar e sair por aqui mesmo. E o cara... Alguém me derrubou aqui, cara. Então, gente, segue nós aí. Eu vou saindo fora, beleza? Pra baixo, gente. Eu vou ter que voltar e sair por aqui.